Olha, logo mais às quatro da tarde, toma posse o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. Ele substitui a ministra Rosa Weber, que se aposentou em setembro do ano passado. Flávio Dino foi indicado pelo presidente Lula e sabatinado pelo Senado em dezembro de 2023, onde foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça com 17 votos contra 10. Já no plenário do Senado, Dino recebeu 47 votos a favor e 31 contra. O novo ministro da Corte é natural de São Luís do Maranhão, formado em Direito, é casado e tem dois filhos. Em sua carreira política, Flávio Dino foi eleito como deputado federal de 2007 a 2010 pelo PCdoB do Maranhão. Em 2008, disputou a capital de São Luís, mas acabou perdendo. Em 2010, também Dino concorreu ao governo do Maranhão, mas acabou sendo derrotado por Rosiane Sarney. No ano seguinte, ele assumiu o cargo de presidente da Embratur, onde ficou até 2014, quando decidiu concorrer novamente ao governo do Maranhão. Neste ano, Dino foi eleito no primeiro turno com mais de 60% dos votos e em 2018 foi reeleito. No pleito de 2022, Dino foi eleito para o Senado pelo Estado. No entanto, foi escolhido por Lula para ser ministro da Justiça e agora assume uma cadeira no STF e poderá ficar no Supremo até 30 de abril de 2043, quando completará 75 anos e terá de se aposentar compulsoriamente.